Ficou bonita essa aqui. Eu fiz uma em Itujuglaba, praticamente idêntica a essa aqui. Eu acho que eu vou fazer em casa também. No frio eu falei pra ele trocar na minha sala, colocar mais larga. E agora o Nathanael viu essa daqui e ele gostou. Ela ficou bonita. Ele vai mandar colocar também na sala. Tá aprovado o serviço? Tá muito bonita. Isso é bom. É aquele negócio, a gente procura fazer o melhor. Com certeza, porque a pessoa que trabalha direitinho, ela sempre vai ter serviço pra fazer. Meu irmão sempre fala, esse ele mexe com muda. Ele falou assim, que tem pessoas assim, que formam muda de qualquer jeito e vende. Só que ele falou que é um serviço que não permanece, porque a pessoa vai ver que é serviço mal feito. Não, e depois tem... Vamos partir do princípio aí, né? A pessoa paga por ter algo... Vamos supor, se você tá comprando uma sanca aqui com rebaixo, tem que ficar bom, porque ela tá pagando. E o filetinho aqui também ficou muito bonito. Ficou. Ficou bonito. Mais um serviço dos esses dois irmãos aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Bonito. Vamos ver aqui, aqui tem um. Aqui ele deixou de chumbo sobrando, tá vendo? Ah, tá.